Pode tocar. Então, se eu for fazer uma divulgação sobre o Open Recruit, se eu for fazer uma campanha de link patrocinado, por exemplo, eu tenho que ter uma página de atalhissagem que dê um bom ranqueamento para aquele link, aquele patrocínio. Se você for chegar e folhear com a página principal e precisar rolar para alguma outra sessão, ou esperar que um on-page faça o papel dela, como usuário do ganado, estaria utilizando a link, é bem difícil, uma versão quase inexistente. Então, se eu colocar ele em cada sessão, após a gente saber que existe, a gente vai saber que existe, a gente vai tratar vários textos, vários textos, aqui no meio do... Esse aqui é o vestido entre as folhinhas, de cada um, cada página vai ter as sessões, o que é, como é que ele foi concebido, diferenciais, os trabalhos que deram base a ele. O PNDU, e mais para frente o Yubi e o Amadeus, eles foram carregados de várias pesquisas junto deles. Então, assim, é uma grande força que tem, não sei quantas instantações, trabalhos de conclusão, artigos para formar isso aí. Então, eles têm uma força bem grande. Os clientes de implementações. Exatamente assim. Por exemplo, estou contando uma historinha. No final, quem foi beneficiado com isso? Também. Então, os parceiros que já fizeram o teste, já estão no ar, tudo isso a gente pode colocar nessa página. E aí, qualquer tipo de divulgação ser bem mais inscrito. Já tem uma página onde o page, dentro do vídeo, é só sobre a solução. Eu sou assim. Vamos lá no trelo. Por que tu passou tão rápido que eu não vi as partes de baixo? Desce aí, por favor. Certo. Não, não estou achando ele agora. Muito bom. Como a história é vitralize, de federal, eu achei interessante passar essa comunicação. Fomos feitos na federal. Ou fomos feitos em uma faculdade. No meio acadêmico. Entendi. Que massa. Estava pensando no formato daqui. Estava pensando ser, tudo bom? No finalzinho do rodapé da landing page. Como você deve ter visto em algum landing page, pessoal, 10 dicas sobre perder peso. Você vai para uma página. Aí tem lá algumas informações em tópicos. E logo do lado tem um box para você baixar alguma coisa. Bem esse formato mesmo. Que você somente lê uma informação rápida e você solicitar a informação necessária. Nem coloquei FAC aqui. Porque a própria landing page já tem que dizer o que aquele produto faz. E como você obter solução. Não tem que perguntar como é que se soluciona um problema. Você tem que contratar a Vitra para poder implantar. A ideia extremamente é essa. E o site está sendo pensado para acolher os novos produtos. Por exemplo, eu vou para Petrolina. Sexta-feira embarca para planejar o IUB. A meta é outubro. A gente tem uma definição clara do IUB para o mercado também. Ela vai estar aqui. Ontem eu estava na aba. Reunião de planejamento. Aí a gente já tupou no Inovala. Para trazer investimento para o Inovala. Aí de repente... Você já fez alguma página interna no InDesk? Não, interna no InDesk não. Mas para duas semanas aí que tu tivesse. Ficou massa isso. Não sei mesmo. Eu vou pedir para o pessoal pensar em alguma coisa para essa louva. Que foi o pessoal que trabalhou nela tudo isso. Tu passou para ele a coisa de ficar parecido e ficar diferente. Mostrar sua louva para ele. Com os pontos vermelhos e verdes. Sim, é isso que eu estava falando. Eu acho que esse vermelho não bateu muito com a tonalidade das outras cores. Sim, certo. O que o pessoal lá usa muito é o conceito de cores complementares. Que é um conceito matemático. Até se... Mas tudo em seu lugar tem algum design? Não tem. Tem dois. Você sabe como é. Tem a ver das cores. Aqueles... É. É. Porque ele usou vermelho e o FPE. Esse vermelho e o FPE é difícil bater contra a cor. Entendeu? Porra! Mas o que será? O FPE é difícil bater contra a cor. É. É. É o farido. É o verdade. É. Ou... Eu acho que a gente pode usar esse vermelho. O vermelho e mais um vermelho complementares. Entendeu? Fique mais confortável, é. Fique mais confortável com essas cores daí. Eu vou pedir para o pessoal dar uma pensada nisso. A estrutura já pode mandar brasa nesse... Pode, pode. Sobres, soluções... E cases. Cases tu vai botar o quê? As vitrines. As vitrines. A gente tem a meta da gente é 20 vitrines até o final do ano. Esporte.recife, futura... As vitrines. Certo, e de projetos. Isso são projetos que já foram desenvolvidos. Por exemplo, tem muito projeto que a gente fez, que é um case, certo? Feito essa ideia da ANEEL, sendo que não é um projeto que a gente está no banner. Certo? O da ANEEL que a gente está desenvolvendo. É um projeto que é um atras digital da Agência Nacional de Energia Elétrica. É um case muito importante, que vai dar peso para a vitrines, mas não é algo para botar no banner. Por quê? Porque é exclusivo para a ANEEL. É um cliente. Manda como parceiro, né? Não, eu acho que pode botar em cases, mas não fica como o produto que a gente está acostumado a implantar, entendeu? Fica assim. Projeto especial. Isso é especial, sucesso, tudo. Entendeu? É relevado, na verdade. E que soluções seriam basicamente soluções replicáveis. Soluções aplicáveis. E cases são já desenvolvidos... Exato. Pela vida. Não obrigatoriamente são... Como o Intel Mobile, por exemplo, nesse momento ele é uma solução específica. Isso. O modelo disso aí já vinha em outras famílias aplicando. É uma solução replicável. Certo. Agora, essa questão que você falou aí da ANEEL já é uma solução específica para eles. Já entra hoje. E o que ele tem que segurar também. Pronto. Sim. Pode botar a mão na massa ali. É isso. Para desenvolver isso daí. Muito bom. Então, vamos colocar para o próximo. Mas aí, vamos começar... Agora eu quero falar da Lili? Vamos fechar um cara. E aí a pauta da comunidade é aquela de sempre, né. A gente tem um trail aberto aqui. E a gente faz um acompanhamento das atividades. Mas eu não fiquei uma pessoa especial. desculpa não ter convidado ele antes para vir, acho que eu convidei mas não fui claro na minha comunicação eu queria apresentar a vocês a Rafael Dourado, ele acabou de ingressar no doutorado ele fez doutorado com o professor José Sudoagi na Bahia foi aqui? na área de redes foi mestrado na área de redes teve mais cinco anos e a gente tem o privilégio de ter na comunidade do perdedor fazendo pesquisa, então o que o trabalho que Jorge e Rodrigo fizeram com o mundo lá na UPR, a gente vai fazer na SEDUC, então qual é a articulação? ele conta com a coorientação de Jorge Rodrigo e a gente está cooperando com a professora Anu Chmul de Illinois nos Estados Unidos e está com o terreno aberto aqui na EAD para a gente rodar o MOOC que já foi instalado no ano passado para fazer o mesmo processo de mineração e fazer aprendizado de máquina em escala com o MOOC Redu então está começando tem muita inovação que vem por aí eu estou convidando ele para a gente descobrir quais são as habilidades dele Leandro já tinha chegado aqui desde o ano passado e a gente descobriu que é um excelente projeto e ele está liderando aqui as coisas espontaneamente você vai ouvindo e vai vendo como é que você pode colaborar com a humanidade se eu apresentar a vocês rapidamente e o líder técnico vamos lá pela senioridade líder técnico o Rafael é o segundo mais velho líder técnico não é líder técnico mas a gente chama o nome do braço direito do time desenvolvimento braço forte do time desenvolvimento Thiago no Scrum Master conseguiu ter um processo de Scrum rodando maravilhosamente bem é nosso gerente de projeto e tester da equipe de desenvolvimento se acompanha natural mas ele lidera outro projeto do CCTR que é uma evolução da tese de Kelsen que vai ser integrada ao Inovala então vem uma avalanche de coisas que é o recreio e uma tecnologia de metadados para a gente juntar com o Inovala e lançá-lo antes do final desse semestre porque tem Milton voluntário de trazer gente e de segurança é o nosso é o Tempest da turma Vanessa assessora de comunicação da comunidade do Cogedor do Cogedor é um prazer conhecer todo mundo eu vou pegar o nosso o pessoal vou pegar o nosso pouquinho texto e tal e aí depois a gente vai colaborar bem leve você está chegando aí eu assumi isso aqui calcula como é que ele estava que ele não ah Pedro já tinha entrado na comunidade no ano passado aqui veio o planejamento a gente fez o planejamento e tal depois ficou uns cadê um cara né obrigado boiá e uma hora lá né não aqui por favor tchau pessoal tchau tchau eu tinha visto essa proposta aqui então falou certinho a sua cadeira tá aqui na hora certa eu vou fazer uma pauta rápida acho que a gente tem uma pauta grande de comunicação hoje tá certo porque o Jefferson não é toda vez que pode vir ele foi contratado aquela coisa no final do mês ainda não caiu a bolsa dele e tal então se deslocou para encontrar com a gente hoje aqui então eu queria pedir licença para a gente fazer uma boa pauta de comunicação certo então o primeiro ponto é além que aí já tem uma interface com o desenvolvimento para a gente lançar e o segundo foi um monte de coisa que eu passei para ele tá certo o foco é o site da comunidade do Mente Marcos e Feito o site da comunidade e um pouco do plano de comunicação certo mais alguém quer acrescentar algum ponto novidades blogs eu tenho a notícia eu tenho a notícia da informe de informe minha transferência no caso para a Seduc no caso tem dois vindo com o vínculo que está certo e o outro que está negociando e a gente poder realizar o trabalho lá na Seduc que está alinhado com o teu projeto que está preparando aqui que é a questão do MUC que está lá desde novembro conversando com o Jorge Beto e o Paulo Dutra que é o secretário executivo são bastante entusiasmados inclusive o Bento me falou agora que está marcando uma reunião com a equipe dele para me apresentar específico para isso e o negócio é não só o processo burocrático nossa então vamos lá para a comunicação mais alguém tem um informe a gente faz uma comunicação e depois eu passo para o Leandro fazer o averter semana passada a gente fez mais uma dimensão já teve mais algumas contribuições principalmente o que a gente levou mais bomba foi o processo não tem processo definido de estratégia de segurança porque assim só para fechar porque no final além do relatório com as políticas a gente vai apontar também soluções com tecnologia o que pode ser feito mas esse arquivo de configuração usa esse software para atender aquela política específica certo isso gera notícia temos uma notícia aí de algum teste realizado acho de algum relatório né relatório para avisar o final do março então a gente está recomendando todo mundo terminar uma ação assim que seja importante e relevante a gente tem que comunicar passar um briefinho aqui com a nossa amiga a gente tem que ser uma semana passada terminou isso aí e a gente publica a gente comentou semana passada massa pronto vamos passar com a comunicação veja eu vou falar sobre o além além e aí são vários pontos de comunicação que tem que ser bem alinhados aqui todo mundo está acompanhando o que é além parece que eu estou trabalhando a gente focado em uma nova distribuição tá certo e além está com uma além 2014 versão comercial cheia de informação de propaganda como se fosse um produto a gente tem que botar uma além que o camarada aqui embaixo não vai ver que está gerando uma confusão danada quando ele instala tem aquilo tudo aí fica aquela coisa além de mesmo então a gente está definindo a tela que aparece no início e vai resolver também as questões das marquinhas que está tudo com o Redu eu tinha visto essa proposta aqui muito ontem das partes do Redu mesmo assim ele ainda já é muito mais estratégico do que o que está atualmente atualmente como a gente falou tem aquela carrada de coisa lá a pessoa fica sem saber realmente acabei de instalar uma instância mas já tem uma questão de plano lá dentro já tem alguma coisa desse tipo já programada a gente fica meio confundo então seria interessante a gente julgar bastante além disso a verdade é uma proposta antiga mas já é bastante muito mais indicado fazer dessa forma porque se você for ver lá no Moodle ou qualquer outro LMS basicamente a tela de além de a página principal é a página de login ponto e como a gente está trabalhando um software livre que tem uma comunidade por trás a gente colocar links que vão falar vão apontar para onde está a nossa comunidade no caso contribua ou parceiros de implementadores no caso vai ter link para a Vitra então trabalhar a Lend vai que ela seja um ponto de login sem mais nada para a pessoa pensar a não ser ou fazer login ou contribuir ponto e a ver todas aquelas informações que hoje estão na Lend poderia ir lá para uma pauta alguma coisa assim mas o FKM não tem muita informação lá fala da PIS fala do aplicativo fala dos planos que tem que sair mas enfim tem uma série de informações que são sobre a ferramenta que podia estar num lugar específico que fosse falar sobre a ferramenta e não na chegada né eu estou fazendo um redesign de um aplicativo lá para o CA também que basicamente é assim no começo a gente achou que tem que ter um monte de informação as pessoas chegam no site chegam no evento e agora vão me inscrever mas o que é isso daqui veio quem é que organizou se eu me inscrever quais são os termos e condições que eu tenho que aceitar então a gente chegou logo de início tinha muita coisa muita coisa no menu tinha um bocado de menu lá eu tirei tudo isso e coloquei um sobre fora da página coloquei um online page que é um page só falando sobre o evento sobre quem é a organização então a página principal do evento é essa uma página uma página comercial do evento é essa você quer se inscrever você quer quer fazer login você clica no entrar você vai para a página só do login do evento porque todas as informações que eu coloquei em outro lugar então nesse caso como você falou pode enxugar tudo e colocar uma outra página só com essas informações a gente está isolada pela página é muito bonita até aquela textura do fundo do bonequinho eu sou simpático bastante rebuscada ali eu vou dizer para você tem quatro designers a gente contratou uma ilustradora para fazer aquele desenho tinha Sérgio Fontes que era designer tinham duas estagiárias de designers foram quatro designers para fazer aquilo ali e toda a empresa envolvida entendeu acho que aproveita para o .org porque no .org não vai ter seções novas tipo ajuda diferenciais não sei o que aí tem informações ali que é para colocar como características do produto não precisa estar no produto tem que estar na apresentação do produto que é o próximo ponto de pauta essa página ali do sobre dessa página experimentar a gente pode fazer uma historinha você viu tem um sim eu vou direto para lá então está na parte da pipa teve uma comemoração não estou assistindo de futebol ainda não sei de quem foi nem qual foi a comemoração fizeram uma campanha e a página deles foi uma história contada então usaram todos esses aparelhos todas essas histórias imagens figurinhas não foi um fotógrafo não realmente tinha uma historinha que tinha uma animação não é nenhum um fotógrafo não mas pode ser também nesse caso já pode ser uma ideia usar essas imagens que tem tudo isso que já foi construído para uma land page para contar essa história então a gente nem perde o que já foi construído para o trabalho artístico e nem confunde quem baixa ele vira possivelmente um easter egg é um plus para quem está procurando mais sobre a comunidade aí se deparar com a história tem tudo uma coisa muito mais rebuscada e desenhada e até levantar mais um ponto também que eu fiquei em dúvida a gente terminou agora o guia de desenvolvimento aí criou o arquivo de contribuição para o código aí está lá o texto só que aí a gente vai refazer o ritme do GitHub que é a primeira página que aparece lá embaixo do código aí eu imaginei que esse ritme pelo que eu vi de outras comunidades ele deveria ser embora o GitHub seja a gente pressupõe quem está indo lá é um desenvolvedor nem sempre é e mesmo que seja o desenvolvedor pode querer ter uma visão mais superficial do que é aquilo do que ele já ir direto para o código já que tem o arquivo de contribuição específico para o desenvolvedor olhar então a ideia é que o ritme fosse uma coisa mais genérica aí eu fui listar os canais onde a pessoa podia se informar sobre o merdor aí deu tipo uns 14 links será que é bom também a gente está em 14 locais diferentes a pessoa que quer saber sobre o merdor vai abrir 14 páginas lá provavelmente vai ter muita informação impedida que está em um lugar e que está em outro então de repente também se a gente pudesse dar uma enxugada é fácil de você trabalhar internacionalmente uma hashtag é um domínio fácil openredu.org bom em openredu.org essas 16 telas podem estar contadas lá a partir de lá a partir de lá a gente vai estar vendo vários sites de comunidades eles têm uma página única onde nessa página você tem todas as informações eu estou olhando agora do do mudo aí o mundo é mudo.org não existe aqui barra dev barra fórum barra doc então está tudo dentro do mudo.org então entre o openredu.org e todas as informações quais são os canais de comunicação que tem com a comunidade até para chegar no git vai estar lá dentro todos os links os parceiros podem estar lá dentro também os colaboradores e aí a gente fazer pode ser até uma parte de hierarquias até de contribuidores mas assim concentrar todas as informações lá no .org com isso também a gente consegue enxugar ainda mais a informação que vai para o login page do Open Redo não precisa contar toda a história e falar de todos os links que você vai ter acesso colocar link do Youtube, colocar link de tudo qualquer coisa que não, você vai colocar o link do oprredo.org e você vai entrar no link do login page de uma instalação do do Open Redo e já vai ter acesso a comunidade geral então fazer essa ponte de lá para cá quem for acessar o oprredo.org, é bom que a gente tenha até uma sessão de instâncias abertas ou apoiadores ou colaboradores ou usuários porque aí essas instituições que já são usuários podem ter um link apontando para a instância deles pode ser, se não é uma ideia ou apontando para a página principal deles é mais estratégico para a instância deles porque se já cai na página você sabe que ela está usando realmente o Open Redo Beleza agora vê só uma coisa que a gente tem que apoiar ali era mostrar onde é que está o site você sabe onde é que está o Wordpress que está lá o .org tem que ver com foi tu explica para ele como é que ele acessa remoto depois tem que ver VPN e tal para ele fazer deploy você acessa aqui não foi não acessei diretamente pelo Wordpress não acessei remoto não quando eu tenho que acessar remoto lembra que o pessoal do eles não deixam não nem me deixam de não só no Wordpress ah, então a gente tem o painel do Wordpress passa o painel do Wordpress e isso aí isso aí besteira minha pensei que tem que acessar a pasta do public do negócio para poder baixar o site com matigamento estou velho isso aí é bom porque na verdade geralmente eu faço assim quando eu vou fazer o Redesign eu baixo todo o site e faço o local porque diminui o tráfego também você fica fazendo toda a vida você faz o valor a gente pode fazer algumas coisas porque o Wordpress também aquele Wordpress ali tá complicado ou se ele faz é outro já é um lego parece que o desenho do lego desse livro também não, muda o assunto não muda o assunto não nós vimos a lenda, está aprovada essa ideia de uma lenda simples, aí na próxima reunião ele manda um conceito está valendo? tua nota aí, Leandro, para a gente botar lá no trelo de comunicação já é uma coisa o segundo ponto foi o benchmark foi concluído uma meta aqui e agora a gente como fez o site comercial a gente começa a já ter uma primeira versão do ponto org a gente rever como é que a gente poderia trabalhar junto o conteúdo a arquitetura da informação do ponto org a partir do benchmark tem que estar muito claro tem que ter uma listagem de todos os os caras de comunicação todos uma conta do twitter um e-mail aquilo que a gente viu lá aquela pasta lá e tem um outro arquivo com as senhas tem quase todas as senhas ela deve estar faltando outra você já tem acesso a pasta opredor.org? tem tem né está lá em comunicação qualquer dúvida acessando essa senhora de todos eles tem um negócio que eu tinha comentado contigo que tem que ver se todos esses realmente são necessários e tipo você tem lá uma conta no no Google Plus quem é nesse cenário do opredor.org que usa o Google Plus para alguma coisa que não seja tem vários elementos lá que não não faz sentido então eu não fiz esse levantamento foi né tem matado vamos matar a decisão é matar o que a gente não precisa só o que for estratégico só os canais que atingem desenvolvedores e perseguidos é que não tem perna justamente a gente enxuga a comunicação porque as vezes fica muito é muito canal e vai cair no erro muito comum de replicar a informação acontece muito estou fazendo assessoria para a agência de publicidade e por mais que pareça que está todo mundo divulgando que está todo mundo na área digital e tudo mais está do mesmo jeito que antigamente está na época do outdoor porque eles estão só replicando a informação tem uma conta no Twitter no Instagram no Facebook no Google Plus no YouTube todas elas tem o mesmo vídeo a mesma comunicação do cara do que está no Twitter se você for ver um caso que eu gosto muito de comentar dois casos eu estou vivendo um que é um caso de sucesso os livros que a gente vai publicar a intenção é seguir a menina que faz a comunicação é a menina da editora ela usa cinco canais em cada canal ela faz um formato diferente no tamanho certo e ela bota para o tal ponto que ela dialoga com as pessoas que estão naquele canal pois é é foda isso aqui foi escolhido para ser a referência para formar todos os professores do Senac Pernambuco estou viajando amanhã para a Petrolina para fazer o último colo inscreveu lançou o produto e fez a comunicação certa o efeito é batata é batata olha o retorno ele foi percebido como uma referência nacional a mulher diz vocês são referência nacional não tem outro movimento assim tão consistente a comunicação a comunicação a gente pensa que não a comunicação ela constrói a imagem você está falando justamente sobre isso sobre divulgar o que está sendo feito o mínimo que você faz não é o mínimo mas é muita coisa mas como se for qualquer coisa que a gente faz dentro da comunidade que for divulgada já começa a ser mais um assunto rodando dentro das outras comunidades e aí dois casos que eu queria trazer para pensar sobre essa questão de pontos de acesso de mídia principalmente de social é assim cada mídia social tem uma persona tem um estado mental quando você entra no Facebook você tem um estado mental quando você está no Twitter você tem um estado mental é um perfil você encarna uma pessoa em cada mídia social então se tiver muitos mídias é bom quem vai administrar o endoido ou faz mal feito é esquizofrênico ou faz mal feito vai ficar ruim vai ficar ruim e vai chegar no ponto e vai acabar ficando replicado um que é de sucesso é o JC Trânsito o JC Trânsito foi o primeiro que é de sucesso que eu vi no Pernambuco usando o Twitter de uma forma correta eu vinha para o Recife estava viajando muito vindo do que era ouro para o Recife há uns 3 anos e quase todo dia estava vindo e assim todo dia antes de chegar aqui parava a gravatar via o JC Trânsito para ver o que estava acontecendo em Recife todo mundo colaborava com o JC Trânsito ele tinha uma equipe que ficava montando o tempo todo porque o Twitter é muito pouco que você pode escrever lá então você tem uma comunicação mais rápida e você perde muito rápido também se você escrever 150 caracteres tem 5 mil bilhões de pessoas lá escrevendo 150 caracteres também se você tem 5 mil amigos cada um vai escrever uma coisa e você perde muito rápido então essa comunicação tem que ser muita para que seja refletida e que chegue no público então o Twitter exige isso é uma comunicação rápida e sempre então para você conseguir atender isso tem que ter um plano de comunicação bom tem muita gente lá então por mais que tenha pessoas lá do perfil do usuário do colaborador do Aperredu mas tem que se traçar um perfil com muito mais informação para poder atender o Twitter no Instagram ele já tem um algoritmo agora que está melhorando você consegue ter mais de relevância mesmo assim você tem uma timeline muito dinâmica ele funciona quase no smartphone então no smartphone você vê um quadradinho de cada vez tem gente que dá um taco assim e vai se empobrar com um monte de imagem porque vai ver imagem de fulano então é muito mais difícil você conseguir atrair a atenção dessa pessoa só uma foto bonita é então tem essa questão também no Instagram é estilo de vida Instagram tem um estado mental de vender estilo de vida você só entra no Instagram porque você quer ver a vida dos outros como ele está querendo vender a vida dele então assim é difícil você controlar a rapidez de comunicação que tem que ter no Twitter e a qualidade que você tem que ter no Instagram então assim depois disso tem que filtrar cada vez mais será que é legal realmente manter aquela coisa no Instagram se é legal então tem que ter muito mais conteúdo tratado tem que tratar mais hashtags porque aquilo é que vai garantir também o alcance dele você usar somente o texto ele não dá muita relevância quanto ao texto não e tem outros tratamentos lá o Facebook tem que se usar porque é basicamente o histórico de tudo mas agora peraí gostei demais da explicação mas veja nós temos um assessor de comunicação certo então acho que o prudente agora é a gente simplificar certo então tu pode ajudar pra gente dizendo assim mata esse mata esse mata esse naquela aí a gente tem uma pauta pra Facebook Facebook, Twitter, Instagram e a gente definiu o objetivo então umas 3 ou 4 assim tem como a gente refinar aquele plano pra ficar um plano plausível um plano execuível fica muito mais eficaz como você falou usando cada mídia mais eficaz atinge o público mais fácil tem mais de 20 mil pessoas lá no Facebook tem 20 mil pessoas de qual é o ponto você tá tratando de alcance cada postagem ah é pouquinho 10 não tá não tá não tá conseguindo muita coisa né então depois você tem que verificar lá como é que tá o comportamento desse pessoal mas de 20 mil geralmente tem empresas que trabalham que é muito menos do que isso por mil pessoas que seguem a página e tem um alcance de 500 em cada postagem é mais da metade às vezes uma postagem simples depois tem que analisar o que já tem muito alcance deveria ter muito alcance que não tá tendo então pra gerir as outras mídias vai ficar pior ainda será que isso também não tem nada a ver com a questão do perfil porque de repente desses 20 mil como é a redização habitacional de repente o perfil desses 20 mil é muito mais educador e de certa forma muitos dos últimos postes que a gente botou lá foi post e desenvolvedou só aquilo acaba não tendo é certíssimo porque entra no menu que eu acabei de falar tem que fazer uma análise de conectar esse pessoal lá desses 20 mil quem são essas pessoas que pode ser que atraiu um monte de educador beleza é ótimo pra divulgação isso é perfeito a gente tá se comunicando com ele de um comandado atraiu as pessoas certas e tá falando a linguagem errada entendeu aí é o ponto de usar mídias estratégicas conseguiram muita gente mas agora a gente não tá conseguindo falar com eles é o momento de a gente parar e falar aqui eu tinha comentado com o professor há um tempo que era legal fazer vídeos curtos falando sei lá algum depoimento sobre a importância da tecnologia na educação essas coisas assim pra chamar a atenção do público principalmente do facebook a gente colocava vídeo no youtube né divulgava o link no facebook pra chamar a atenção do público sei lá sobre a importância disso aí e talvez até da ferramenta né a gente dessa um videozinho não sei de funcionalidade mostrando os anos mostrando o professor depoimento de professores microtutorial de aluno também ah eu comecei a sei lá não tem um caso pra isso de repente é um tutorial tá sendo buscado justamente eu tava vendo tem um curso no Facebook que é justamente tecnologia supereducação o formato que tá lá aí eu sugiro que se deu uma hora também porque é justamente o formato que as pessoas consomem eles não tão falando sobre uma ferramenta específica e mostram ferramenta específica mas eles falam como usar aquilo aí no dia a dia que é isso essa linguagem tem que ser passada por os educadores que estão naquela página como é que eu faço no dia a dia uma das primeiras coisas que a gente ia passar no começo e começou a falar sobre o PRD é que assim o que é o PRD você consegue descrever uma frase o que é o PRD comercialmente o que é o PRD é uma rede social educativa o Facebook é educação entendeu ele é o Facebook é educação pronto a partir daí tá definida a fórmula de como é que você tá se apresentando se é o Facebook é educação o que as pessoas fazem no Facebook que a gente faz muito melhor no PRD esse é o ponto inicial de começar a comunicação pra mim é isso e acho que a gente precisa nem vender a funcionalidade do PRD a gente vende uma aula massa uma forma nova de você incentivar seu aluno motivar seu aluno e lá no fundo você tá achando que tá fazendo o PRD e tem um livro do PRD mas na hora de você apresentar você não precisa nem apresentar de repente o PRD você apresenta a educação o nosso garoto tá pagando aqui justamente feito na sala bota um quadro no fundo aí fica passando desliz enfim eu acho que a partir daí dessa consciência de o que é o PRD é o Facebook da educação nesse ponto a gente começa a trabalhar a comunicação esse é o ponto que eu queria chegar em toda a discussão bom então acho que a gente tocou no terceiro ponto tá certo o primeiro foi o primeiro foi o front-end não o primeiro a identidade da lenda tá certo e segundo esse plano de comunicação vamos fazer o seguinte agora eu passo a palavra pra Leandro ele abre o painel de comunicação e a gente vê o que é que já tem de carne e divide tarefas aqui aí de comunicação aí depois de depois de educação depois papá ok não pode ser o que é que tu acha vamos massa vamos lá partiu pois bem é a intenção do do benchmark né concluído finalizada já já apresentei pra ele eu gostei da nossa nova é ótimo 100% top uma das atividades que a gente definiu lá no planejamento estratégico e a gente conseguiu incluir e eu gosto de enfatizar toda a reunião a importância do planejamento estratégico que foi pra gente o quanto a gente está evoluindo a cada semana né importante bom é o Gerson também está executando a questão do site comercial Vitra tá apresentei 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 ainda pouco pra gente visão geral bom tem questão da abordação do plano de comunicação é talvez continuem aqui agora eu não pois bem acho que falta muito pouco pra gente finalizar isso eu acho que é como tem muita coisa agora é só enxugar exatamente eu boto ali no checklist e dentro dessa checklist seria eliminar os canais inadequados e definir com precisão os canais que vão ficar e pra quem dois dois top que o pra quem é justamente o canal que ficou qual o tipo de linguagem que você vai utilizar o porquê na verdade é o porquê dizer o porquê do canal que fica justamente acho que é o Facebook que fica o Facebook que fica e o YouTube pra comunidade é essencial eu acho tá aqui justamente e ele replica no canal eu mandei replicar lá no canal do Google+, que é pra gente ser achado e o outro que é uma mídia muito de que a gente não tá cuidando muito é o fórum o fórum da gente entendeu acho que a gente pode configurar ele com mensagens esse código que a gente tem começa pelo fórum aí nesse Google Group site tem o site do blog o opening do poder do YouTube o kit do Google+, o Facebook e uma dezena né isso aí a gente vai optar é o que tá na planilha exatamente Slack o online vamos sintetizar vamos fazer uma lista de três ou cinco no máximo que seria vai 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 porque senão senão se não você falou o fórum é é basicamente pra quem tá numa contribuição né é então é como se o fórum e o git bem customizado há um wiki dentro do gif os conteúdos de gestão é pra desenvolvedura o o o o Facebook e o Google né o Plus e o YouTube é para é mais para o usuário é assim e o Vitra seria pra o prestador de serviço e pro cliente é isso aí a gente pode usar o YouTube no YouTube no YouTube no blog é fazer as playlists que eu tinha comentado no no grupo que tinha comentado fazer as playlists específico pra cada tipo de público porque o que você pode ver olha coisa que é táxi massa e bem besta mas eles tiveram muito interessante o canal do do Porta dos Fundos é no Porta dos Fundos tem várias sessões tem várias sessões mas eu nunca assisti que são os negócios das séries dele lá eu não gosto daquela série dele acho muito como é que seja tanta besteira que eles falam mas eu acho besteira até demais aí enfim eu não assisto as séries mas eu assisto todos os vídeos que saem duas vezes por semana então eu vou naquela sessão específica e no caso a gente pode fazer a sessão do Vitor então vendendo solução realmente apresentando solução pro mercado e pode fazer uma sessão pra educadores e pode fazer uma sessão pra desenvolvedores massa coloca aí configurar o canal do YouTube com sessões mais uma coisa a fazer eu não sei fazer isso não sei fazer isso não é só criar outra edição de universidade ou da prazo as aulas de Globo por exemplo outra pra tutorial ensinando a usar a plataforma essas coisas tem quantos usuários tu é aqui? não sei não tem quantos usuários é o seguinte então a gente mata a mesma conta do Instagram por exemplo apaga ou deixa lá deixa lá deixa lá eu vou sair no post lá direcionando pro .org pronto entrava no post e .org pode fazer um mosaico lá como é a figura de por exemplo um mosaico de 3x4x3 é muita gente pensando nisso por mais que tenha várias listas vai ter um custo pra crescer essa quantidade de usuários aí a gente tem que saber quando estiver crescendo essa quantidade de usuários pra que lado a gente tá crescendo também por isso a gente consegue passar de 60 pra 600 sendo que esses 600 são sei lá desenvolvedores e a gente só tá botando no canal material e o encraixador é um perigo é só pra confirmar vai ficar o Facebook o Google Plus o Vitra o Google Plus acho que ninguém vai usar não não? vai ficar o Google Plus vai vir junto com o YouTube num tempo muito social é deixa ele replicando lá vai ser Instagram Instagram quando tiver um evento assim Facebook Vitra YouTube o foco é o Facebook para os aplicadores o fórum e o GitHub para desenvolvedor e o Vitra para o prestador de serviços e clientes esse é o basicão a gente não tem fôlego pra Twitter não tem fôlego pra Instagram foi ótimo você ter não tem fôlego a gente vai fazer bem feito esses cinco beleza? tem tem 22 mil no Facebook e tem 44 no Instagram e 60 no YouTube 60 no YouTube assim então muito diferente e assim lá no Facebook é esses 20 mil que a gente tem em Portugal aí tem que fazer uma análise justamente de perfil de quem tá lá dentro aí tem nos ensaios do Facebook que eles vão saber quem é que tá faixa etária faixa etária sexo mais alguma coisa eles vão receber o objetivo cargo horário 18 horas e 7 mil talvez pela experiência dele porque lá no Facebook não tem Open Redo tem rede educacional social não tem como mudar de jeito nenhum não tem como mudar de jeito nenhum mais um ano que a gente tenta mudar entre vários bolsistas tentaram mudar e não conseguiam a página do Cine mudou a página da semana foi? mudou era assim o FPE oficial e agora é assim o FPE mudou vou botar vocês como editor administrador querem tentar? mudou eu vi ontem boto agora boto agora boto agora vocês como administrador tem a questão aqui da publicação da revista da CM tá em construção eu vou viajar agora hoje eu me encontrei com o Vitor sentar na reta final pra versão em português e tem a questão daquele e-mail é comigo também não consegui avançar tinha mais umas 30 mensagens pra responder eu vou ver se eu fico eu vou ter duas tardives agora só umas 30 é mas ó eu respondi esse número 30 então eu não tive retorno nenhum então é pronto mas eu vou cumprir a meta tá aqui tá anotado aqui é tem um card que tá a fazer que é a atualização atualizada e a informação do site do Facebook.org ah, bem aí a gente já avançou bastante tu sabe onde é que tá o texto atual a arquitetura da informação atual e o botinha da membro o botinha da membro pode botar porque a gente já fez metade o benchmark é pra isso, certo? então uma gente já fez metade que foi tirou o conteúdo do que botou no doc e aí tu poderia fazer uma sugestão e depois a gente batia e isso e tal então nesse tudo Du, o que os outros estão fazendo também? Quais são as sessões que o Oitscape faz, que o Musa faz, que eles fazem que conseguem dialogar bem com a comunidade e apresentar o produto. Esse Bidimark vai servir pra isso. Exatamente. Eu não queria que a gente chegasse a maio sem isso não, tá? Então, março vai ser decisivo. A prioridade total é o site do Vitra. Tá certo que a gente já tem representante comercial, já tem parceiro, já tem precificação, já tem convênio que está sendo montado. Então, a gente tem que estar no mês de março, a gente tem que estar no mercado. Porque em abril tem aquele evento da Consolini. Depois, eu estou como palestrante no Congresso Internacional da Educação à Distância. Com o Stanley. Aí eu quero chegar lá em Foz do Iguaçu com papelaria, dizendo que a UFPE implanta o perrebro. Entendeu? Então, vai ser um lance muito profissional. Eu vou estar palestrando lá, falando das pesquisas da gente. E o Open Redo atrás, assim. Certo? Vai ser uma operação bem feita. E no Congresso de Informática Educativa, aqui também. Então, a gente tem três eventos para a gente participar. Para atorar. E o FliSol. E o FliSol. Tem o FliSol. O Consolini. O CBI. O Congresso Internacional de Tecnologia. E o ControE. Todos esses aí, a gente vai estar com o pezinho lá anunciando que o UFPE é. Então, a prioridade aqui é Vitra. Então, quanto antes ele terminar o Vitra, melhor. Então, daqui a 15 dias estiver pronto colocar esse negócio no ar. Está certo? É colocar no ar aqui no centro de formato alguma conta. O pessoal te ajuda a localizar um parça e tal. E aí, o subdomínio.ufpr.br Vitra.ufpr.br. Estamos esperando lá só para a gente dizer onde está o site para ele apontar. Certo? Quando a gente fechar isso aí, aí o próximo foco total é openredu.org. Que aí a gente tem que estar no padrão. Tem o CCTE também. Esqueça. Não. Esqueça o CCTE por enquanto. Certo? O CCTE a gente vive sem isso. Certo? Esse aí, deixa no sonho. Deixa pra... É. Aí é openredu.org com referência de projeto de software livre. Certo? Assim, com as mesmas sessões de um LifeRate, de um Inkscape, entendeu? Tudo. Perfeito. Perfeito. Não. A gente não tem quem escreva. Eu detesto escrever para o blog. É. Eu vou... Pantando de blog é pantando de consumo. Então, se tem que fazer... porque a meta era 10 posts do blog. Joga isso para o segundo semestre, vá. Porque a gente vai retomar no segundo semestre o blog. É difícil escrever para o blog, mas o blog está integrado com o conteúdo do Facebook, que é para educadores. Está certo? Eu tenho um perfil para escrever. para gerar o conteúdo do Facebook. A questão é tempo. Eu prometo na presença de Vint Lopes, que é a questão da divulgação de outras gréias. Aí, está uma incógnita das gréias, né? Eu comecei com o Beto e ele disse que não tinha problema em usar o Múltiplo de Cargéias. Mas aí, eu estou esperando que a gente tivesse a falar. Porque é o seguinte, o que é que teve? Você conheceu dois dias lá. Semana passada. Ele falou que tem a demanda o seguinte, são 200 recursos, 200 e 5 cursos abertos para a comunidade geral. Não vai ser só para a mão de recuo. E aí, é justamente esse trabalho que eu estou indo lá para analisar com ele e outras coisas também porque eu dei lá. E eu tinha falado sobre isso, como ficaria a situação das regionais. Ele disse que eu tinha para analisar o mundo. Aí, indo para lá, a gente vai ver... A pergunta é, a gente botou como meta visitar oito gréias de Pernambuco. A gente fazendo palestra. Estou legal para essas vidas aí. Quer falar agora ou na próxima semana para dar uma ideia? Porque ele está chegando. Já vai pensando para a semana que vem. Dá uma sugestão de quais seriam as oito gréias de Pernambuco que a gente poderia viajar. Vou passar para o The Box. E aí, Milton? Beleza. Você está todo mundo agora aqui tem aquela carta de realizar a segunda parte do futebol de carro. A segunda parte foi feita a segunda, a segunda passada. Hoje é a terceira. Hoje é a terceira. Está arrumando aí, né? Então, só informa que está de quatro etapas. Três e quatro. Então, assim, com relação ao feedback, acho que a gente tem que falar mais do que ele está percebendo se está contribuindo, normalmente vai contribuir para futuras implementações do opor redor. Porque o meu trabalho é ser frio, né? Ser frio e coletar evidência, né? E ver aquele que tem com a camada sensível. É você. O Google, eu estou de olho em você. É verdade. E, assim, o Ives como como porta-voz do opor redor, que poderia dar o feedback, né? Como é que ele o que ele está sentindo, o que ele está percebendo, se está sendo válido até o momento. Posso dar uma sugestão? Apresenta a metodologia e o resultado numa reunião nossa? Porque está sempre assim. Vocês estão conversando, fazendo. Quer apresentar? O que está sendo feito? Os passos, as atividades, é só o tempo. Mais adianta, daqui a uns 15 dias, três semanas. Porque aí ficaria registrado, retransmitiria isso. Poderia anunciar antes, entendeu? Que vai fazer uma palestra sobre segurança e o opor redor. É, porque está partendo o card aí, o card, né? Que tem a data do relatório final, né? Que foi feito passo a passo, etc. Uma divulgação do relatório final. Na hora do relatório, você faz uma apresentação aqui para a gente, que aí a gente teria um... Isso para o público, entendeu? Explicando o que foi feito. O Dev Team? O Dev Team fez fungira. É. O Dev Team tem tipo o Master agora, velho. Não, ele assim, quero ver para a sua parte. Os caras estão de parabéns, a sintonia está... só quero registrar aqui a precisão, as sprints estão sendo finalizadas no dia marcado, a sintonia do gerente do projeto com o time está fantástico. Mas o Dev a retirou. Pode apagar o card, tirou tudo já, não foi? Não, ainda não. Ainda tem coisa aí? Tem, tem bastante. Tem muito na verdade. A gente vai tirar progressivamente. Certo. Com que algumas artigos se expandir. Mas se você quer falar alguma coisa, para a comunidade mesmo. Tua. Por dizer que está tudo indo muito bem, a gente está trabalhando nas madrugadas. Tranquilo, né? Também perguntando logo se tem aquela... Que é do... Fazer uma comunicação do Dev. A gente tem uma ideia aí. A gente... Às vezes o pessoal junto, algumas comunidades de sorteio livre usam um nomezinho para... Para a release, né? Aí essa release que a gente está trabalhando foi para ser libertado e serviços pagos. Aí Rafa até já batizou o release. Fala, não. Fala, não. Não. Vem o que é o bicho lá. Ah, o Malco Redo é Zônia. É Zônia. Porra, legal. Tem o Lollipop, não sei o que. É o melhor que é Zônia. O Malco Redo que quebrou as correntes. A gente está quebrando as correntes. Puto, caralho, velho. Nota aí essa notícia. Boa. Boa demais. Boa. Boa demais. No quadro educacional, Francisco, o Almeida não conseguiu... Ele teve sua ameaçada. O que houve? Sumiu e não veio mais. Não, ele falou... Ele falou que... Não, não. É primório, é primório. Ele falou que estava com muitos problemas. Tá bom. Deixa ele à vontade. Ele conseguiu avançar, ele marcou uma reunião com uma gré, lá da cidade dele, e está finalizando a apresentação. Aí tem o carro de Lopes, que é consolidar na metrô sul a 25 escolas. E aí a gente ficou de... superou, né, e tudo mais. Então, a gente ficou de... criar, de fato, o checklist, né, para saber como é que vai ser ações dessa consolidação. Então, Lopes, quando tiver tempo aí, a gente sentar e... Consolidar o relatório de... Não, consolidar a metrônia de 5. Então, o relatório de 2016 ou a implementação de agora? Ah, matrícula nova dos alunos. É, matrícula nova. Tipo de consolidação mesmo. Isso é. Dúvida. A gente vai usar moco.fp ou vai criar uma outra instância? Agora eu acho, aí você pode sugerir a Bete, se a preocupação dele é o deploy, aí a gente faz, sem problema. É. A comunidade se dispõe a fazer de novo. Faz outra. Uma chamada... E ele, se ele abrir para ter lá uma solicitação de uma outra máquina, a gente faz uma outra máquina para deixar separado. Cria o card. Cria o card aí para a gente... Eu acho correto ter dois. Uma distância só para a gente fazer isso? É. Eu acho que fica mais, né? O risco de um atrapalhar o outro. De repente, o moco estourar e parar o ensino regular ou até o ensino regular usar os animais e estourar o moco. Entendeu? Eu acho melhor. Certo. Fala com ele. Uma é do ensino regular e outra é do curso aberto. Não tem nada a ver misturar. Beleza? Certo. Até pelo nome mesmo. Você filha para o aluno entrar no moco em conta da educação. Lopes. Lopes. Ele está sempre no lugar certo. não era certo para a gente já perceber. Quando a gente queria ele estava na UPE. Aí a gente precisava na secretaria. Ele veio para... Agora a gente vai fazer o moco. Ele está se mudando lá para a EAD. Mas, meu Deus, Deus, dá o karma mesmo para o cabo. O cabo vai lá para o negócio. Não é não, pai. Que negócio. para o cabo. Só para finalizar, aqui tem a comunicação com as meninas lá na... E passei pela Flaviana. Agora, na hora do almoço. A questão é que a UFPE não começou ainda, né? As coisas de aplicação não começaram ainda. A gente ia retomar. É. Até porque a gente não tinha começado no momento que a gente tem essa informação. É. O carro está comigo, é? É. Tem como dar um up aí, dá um up aí que eu venho de contato com ela. É, no comentário. Pronto. Deu, bota aqui. Tudo bem, acho que é isso. Temos três minutos. Não, tem mais cards, né? Tem mais cards. Card comercial, o que é que tem? Qual o outro card que tem? Todos. Mobile. Hoje eu me lembrei dele. O código. Todo mundo sabe onde é que está esse código. O que a gente ficou de marcar para ele vir. Ele veio, eu adivinei a tirar o trelo, aí mandei essa empresa no Slack e demorou um tempo a responder. Aí ele falou, não, desculpa, e disse que ia retomar. Mas aí não... Vamos cutucar, cara, porque eu estou vendendo por aí que a gente tem esse trabalho, né? A gente tem que trazer o código, cara. Não estou abrindo para muita gente, mas sempre que eu apresento Open Redux, tem um aplicativo móvel, não pode estar... É só o que está livre. Tem que saber onde está o código, de repente, dentro da distribuição ou num GitHub específico que a gente cria já pensando naquela comunicação. O código tem que estar lá bem documentado, não pode estar no GitHub de Horácio, entendeu? Faz um Ford para dentro aqui, aí o cara quando vê ele vai falar o Web e o Android. Pode? Oi? Pode? Não é melhor? É, tem o Web e o Web do Web e o Reposso do Código, só que ele... É velho, né? É, tem uns comits aqui de Minyak. É velho, o Pé. Na época ele fazia a disciplina ainda. No repositório de Horácio deve estar o mais atual. Bota aí. E o ideal é que já tenha esse aplicativo rodando no Moxeduc. Que é o que ele tinha feito, assim, parametrizou, né? E o curso da César, da Rural? Tá comprando aí para o professor do uso da... O professor é usuário desse uso do Open Redux. Ah, tenta conseguir os relatórios? Um bonitinho para a gente publicar. Ele ainda vai, ele está agora, ele está falando comigo para qual instância que eu vou usar. Aí, se usar esse texto de uma vez, ele está usando para demonstração. E a gente vai, inclusive, vai fazer usar alguns professores, eu estou já selecionando, para que venha... Se quiser até, você vai adubriar o Ministrejo para o Open Redux, mudar e volta é AD para o Open Redux. Sim, para o Open Redux. Só para analisar as coisas para o Open Redux, para o Open Redux, para o Open Redux. Vou fazer aquela apresentação lá no CA, para que de 6 a 10 de março, vai ter a semana de integração no CA e várias oficinas de palestras e eu quero oferecer uma palestra para toda a comunidade falando sobre o Open Redux. Super legal. A atualista é o LinkedIn, que a gente tem a organização, aí você coloca lá. não tem game designer na comunidade, certo? Você pode ser líder de Google Design para trazer. Um líder é um cara que traz outras pessoas e advoga a favor. para o Open Redux. para o Open Redux. Eu vejo a força e a fé. Vamos chamar uma oração aqui para agradecer o nosso começo de ano. Está tudo dando certo, tudo dando direitinho. Para continuar iluminando a gente nessa caminhada para que a gente consiga gerar oportunidade. Como a gente estava colocando ontem na missão lá da Able, que vai deixar de ser Able, com a aba. Então, a gente vai promover uma educação criativa e libertária no Brasil. Acho que a missão da gente é outra, a missão do Open Redux, quem lembra aí? Exatamente. Para que todos os nossos esforços sejam reconhecidos pela sociedade, para que, em detrimento da má vontade de outra, a gente consiga promover o bem, para que a gente esteja sempre iluminado nas nossas decisões, para que a gente cuide de nós aqui, para que a gente gere oportunidades, muita gente trabalhando há bastante tempo, para que a gente seja recompensado por isso, de uma forma justa, de uma forma econômica, que haja o crescimento, que haja o desenvolvimento das pessoas que estão envolvidas nesses projetos. Não é só um código, a gente tem essa oportunidade de transformar recursos públicos em benefícios para a sociedade, a gente está fazendo isso de uma forma muito digna e que a gente aumenta a capacidade da gente a cada dia de fazer com que esse resultado chegue na mão das pessoas necessitadas e que outros colegas venham a ajudar a gente. Ela pode iniciar agora. Então, vamos orar, né? Pai nosso. Pai nosso que está no céu, santificado, que seja o vosso nome, que venha a nós, que seja feita a vossa vontade, a senhora como no céu e com o nosso que abençoe a Deus. É igual as nossas ofensas. assim como nós perdamos aqui nos tempos não nos deixe de cair em tentação na abrana e no ar. Novo. Tem alguma palavra? No caso, a oportunidade novamente, que a gente teve lá na greve e agora saiu o que eu estou visualizando para 2018, mas quando chegar no momento certo a gente apresenta. Mas, como o professor o Alex falou, tudo é plano de Deus. Há muito tempo que eu vivo por essa oportunidade de realizar trabalho nessa área de educação tecnológica na rede. Eu estou há 12 anos, já trabalho milito na área de educação à distância há 15 anos e não é uma coincidência, é coisa de Deus mesmo, o convite que foi realizado e agora e agora essa oportunidade é a meta de 2017 custado no Casa Seduca e aí agradeço a Deus na oportunidade e toda a comunidade que tem apoiado e agradeço as orações que fizeram. Realmente, fiquei bastante comovido pela oração que foi feita do Pai Nosso e da equipe e estou aí à disposição de colaborar com todos vocês e estou realmente animado para a gente poder no final do ano e a gente realmente comemorar mais outras vitórias. A Jefferson que eu não conhecia e acho que eu já tenho investido em outra reunião e é realmente um prazer fazer parte dessa comunidade. Beleza. Tchau, pessoal.